Oi pessoal, boa semana para todos vocês. Bem-vindos à Crônica Eletrônica do Outro Lado da Notícia. Hoje eu vou falar de um assunto que tem a ver com confiança, que passa por traição, que toca na questão da mudança de lado, de opinião radical. Eu vou começar, porque é um assunto que interessa para todos, eu vou começar pelo exemplo que está no noticiário. Eu sempre trago alguma coisa que está no noticiário para a gente refletir. Expandir um pouco essa realidade e chegar a algumas conclusões. Eu quero falar sobre o caso do Paulo Marinho, aquele empresário do Rio de Janeiro que fez da sua própria casa, uma mansão, fez dela o QG da campanha do presidente Bolsonaro. Ele era candidato, Bolsonaro, e lá era o QG dele, dava entrevistas, se reunia com as pessoas do partido e tudo mais. Eu pergunto, por que que só agora, dois anos depois que isso aconteceu, esse empresário veio a público dizer que o Flávio, filho do Bolsonaro, um dia lhe contou, lhe pediu ajuda para resolver a questão Queiroz, o caso Queiroz. Veio à tona, eles inclusive foram até a superintendência da Polícia Federal, conversaram com um delegado que não foi identificado nessa história do Paulo Marinho, e esse delegado teria contado a eles que o episódio era assim mesmo, que o Queiroz estava enrolado, mas que eles iam dar um jeito lá internamente para segurar um pouco esse caso, para não atrapalhar a campanha a presidente do pai, do Jair Bolsonaro. Então ele está contando isso, a imprensa toda está correndo atrás e a Polícia Federal vai ter que investigar. Precisamos ter o Ministério Público envolvido também para saber se o Paulo Marinho está falando sério, se isso de fato aconteceu. Uma série de detalhes que agora cabe à polícia investigar. Mas eu gostaria de saber sinceramente por que é que esse empresário, Paulo Marinho, que na época era do mesmo partido do Bolsonaro, os dois eram do PSL, hoje o Bolsonaro é sem partido, e o Paulo Marinho é do PSDB, partido do Dória. Por que é que esse empresário só resolveu falar, contar essa história, todos os detalhes que ele viu, que ele ficou sabendo, que ele ouviu do Flávio Bolsonaro, do delegado da polícia que teria feito ali um bem bolado no meio da história para evitar prejudicar a campanha do Bolsonaro? Por que é que só agora ele está falando? Por que é que ele não falou isso na hora em que aconteceu? Por que é que ele não fez como o Moro diz que fez? Opa, não, peraí, assim não vai servir para mim. Para tudo que eu vou denunciar isso aqui para a polícia. Por que ele não fez isso? Esperou dois anos para só agora dar com a língua nos dentes. Será que tem a ver com o fato de que o empresário Paulo Marinho foi convidado pelo João Dória para ser candidato lá no Rio de Janeiro pelo PSDB? Ou não? O João Dória, diga-se de passagem, nesse quesito de mudança de lado, é campeão. Até outro dia atrás, na campanha para governador de São Paulo, ele usava uma camiseta bolsodória. Ele tinha prazer em dizer que o Bolsonaro seria presidente e que ele, como governador de São Paulo, iria seguir os passos do Bolsonaro para limpar o Brasil, para tirar o PT, etc, etc, etc. Todo mundo já sabe. Será que o fato de o Dória hoje querer ser candidato à presidência da República na eleição de 2022 tem a ver com essa mudança radical de posição e de opinião? Que mudança, né? Então eu quero trazer isso para a nossa vida, para a sua vida. Porque pode acontecer com você também de se decepcionar com as pessoas que te cercam, que trabalham com você, que são seus amigos, até da família mesmo. Eu não estou falando agora de política, tá? Política foi só o exemplo. Na política é muito comum de acontecer isso, infelizmente, e o povo fica vendido. Aquele cara que era de esquerda, de repente, falava mal dos de direita, mas bastou ser eleito e está andando de mãos dadas com o pessoal da direita. E vice-versa. É comum e isso irrita o eleitor brasileiro e surpreende negativamente a todos nós, inclusive os jornalistas. Vamos pensar na vida de cada um. Gente que muda de lado, que vira casaca, que defendia e passou a atacar. Gente que concordava, agora não concorda mais. Será que essas pessoas não são muito volúveis? São pessoas em quem a gente realmente não pode confiar? Eu não confiaria. Mas é difícil saber também, né? Porque a pessoa vem, faz todo aquele teatro, defende. E logo na sequência, por alguma razão, geralmente interesses comerciais, pessoais ou políticos, a pessoa passa a atacar aquilo que defendia. Como se não houvesse passado. Eu acho que para haver uma mudança radical assim, é preciso que tenha um bom motivo. Aconteceu um problema sério, grave. Então, para aqui e vamos denunciar. Agora, esperar tanto tempo para depois de dois anos, vir dizer tudo aquilo que sabia. Eu acho muito estranho isso. Não só na política, não só no mundo empresarial. Acho que em todas as relações, nós precisamos realmente ficar bem atentos. Não se engane para não ser enganado duas vezes. Falei? Brito Júnior, do outro lado da notícia. Até depois.